Ministro, o que você atribui a esse aumento no número de inscritos? Esse aumento no número de inscritos expressa, na realidade, o conjunto de oportunidades que tem sido abertas para estudantes em todo o Brasil, para os participantes do Enem. Então, cada vez mais a juventude brasileira tem a esperança de poder melhorar socialmente a partir das oportunidades que estão sendo criadas pelo governo federal. Nós tivemos um crescimento importante no número de vagas nos últimos anos das universidades federais, a implantação da lei de cotas já conta com 41% de vagas ofertadas pela lei de cotas, que dá acesso a alunos oriundos de escola pública. Nós temos também uma manutenção das bolsas do ProUni, o crescimento importante que nós tivemos, chegamos já a quase 1 milhão e 600 mil contratos no FIES, que permite que o estudante possa cursar uma faculdade com o financiamento do governo federal, com o financiamento do governo. E nós temos também o CISUTEC, que está dentro da estratégia do PRONATEC, de oferecer cursos técnicos para quem já concluiu o ensino médio, que oferece em torno de 300 mil vagas a cada semestre. E o Ciências Sem Fronteiras, que é um programa que dá oportunidade para aqueles que estão cursando a graduação, para que eles possam poder fazer uma parte da sua formação no exterior. Então, todas essas oportunidades fazem com que, cada vez mais, haja um interesse, um despertar para o Exame Nacional do Ensino Médio. Se nós somarmos a isso a consolidação do exame, que tem sido feita a cada ano, e a adesão de cada vez mais instituições públicas ao sistema de seleção unificada, nós vamos ver que, realmente, esse crescimento está exatamente condizente com a expectativa que está sendo criada em torno do Exame Nacional do Ensino Médio. Ministro, vocês esperavam mais de 8 milhões de inscritos? Superou a expectativa? Superou a expectativa, a nossa previsão era em torno de 8 milhões, nós chegamos a 8 milhões e 721 mil. Então, o que demonstra que, realmente, esse processo está se consolidando cada vez mais, e há uma grande expectativa da juventude em torno desse exame. De que forma isso impacta na logística do Enem? Impacta, mas é um impacto que nós já estamos trabalhando em torno dele, já tivemos reuniões aqui no sábado, para fortalecer todo o processo, inclusive, já prever se há necessidade ou não de ampliar o número de municípios, de ampliar o número de pessoas que vão trabalhar no exame e o número de locais de prova. Tudo isso está sendo medido e nós vamos informar, mais à frente, essas alterações que serão feitas. Ministro, 57,9% de alunos inscritos que se autodeclararam negros. Aqui se atribui a esse aumento e esses estudantes terão acesso à lei de cotas, eles já vão estar dentro da lei de cotas? Estarão dentro da lei de cotas, reflete, na realidade, a política que o governo federal vem implementando com a lei de cotas, que despertou, nesses jovens negros, o interesse cada vez maior por se inscrever e contar exatamente com essas vagas de cotas, não só nas universidades federais, mas no próprio ProUni, que também tem um sistema de cotas. Expressivo o número de pessoas acima de 30 anos que se inscreveram. Isso é um fenômeno interessante também. Nós temos, na realidade, uma dívida educacional grande no Brasil e nós temos em torno de 15% de inscritos que têm mais de 30 anos. Significa dizer que as pessoas estão vendo que elas podem retomar os estudos, isso é muito importante para o país e se qualificar cada vez mais. Então, essa é uma notícia boa também que nós temos em relação às inscrições. Ministro, com relação ao ProUni, começa hoje o período de matrícula, um período de Copa do Mundo, tem feriado também. O senhor acredita que pode diminuir o número de alunos que podem perder a matrícula também? Eu acredito que não, porque, na realidade, o que nós estamos vendo em relação ao ProUni foi um crescimento de 50% em relação ao número de inscritos. Então, significa dizer que há mais interesse também em torno da questão do ProUni. E, mesmo com a realização da Copa, nós estamos fazendo um monitoramento permanente aqui com as instituições e temos certeza que não haverá prejuízo. Ministro, aproveitando o Rio Grande do Sul, esse aumento de 15% no número de inscritos tem a ver com a adesão das duas universidades? Tem a ver com a adesão da Universidade Federal de Santa Maria, com a própria adesão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E, certamente, isso reflete também aquilo que nós estamos dizendo, que há um crescimento importante do número de instituições, do número de vagas, nas universidades federais, a lei de cotas, tudo isso faz com que o Rio Grande do Sul tenha esse crescimento. Tem uma previsão de resposta da UFSC de adesão? A UFSC está discutindo internamente, nós estamos prestando todo o apoio para essa discussão que está sendo feita interna, mas há uma onda, um movimento, que faz crer que, certamente, a Universidade Federal de Santa Catarina também vai fazer a sua adesão ao processo.